A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Lindão, soa nenha cani, soa sambonha kseni Padang e tia lança nunca liwati Jitra na ati, kus te pun graungi Música 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 Mão que eu sei que eu entendi Até que eu conheço ceritá-ku Sepanjang o rei-i-i Hoi, entao Sua dengan cani, sua-sa Ponyak-seni Pajang e dhela segta liwate Jitrone ade gustipan rapungi Curran curran e curran kusapurane Jitrone ade gustipan rapungi